Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério, saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério, saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério, saber se ela mora lá Oba, meia, meia, corredor, carrenta, a vagilha levantou, eu quero ver quem tá Sacode o pó, que chegou rosa caveira Sacode o pó, que chegou rosa caveira Bombogira da calunga, vem levantando poeira Bombogira da calunga, vem levantando poeira Sacode o pó, que chegou rosa caveira Sacode o pó, que chegou rosa caveira Bombogira da calunga, vem levantando poeira Suas bandingas são cercadas de mistério Saravá bombogira, que brilhado cemitério Sacode o pó, que chegou rosa caveira Bombogira da calunga, vem levantando poeira